E aí galerinha, hoje eu tô com o Golfo aqui pessoal Vou tá ensinando vocês aqui como consertar essa hora aqui do Golfo Hora do painel, tá vendo aqui pessoal? Vocês veem aqui que tem um botãozinho ó Do lado direito e do lado esquerdo O que vocês vão fazer? Vocês vão mexer aqui no lado esquerdo Aqui na frente pessoal Lá Vem ver aqui ó A hora e os minutos Certo? Na hora pessoal Aqui na frente, no lado esquerdo Vocês vão pegar Esse botãozinho aqui ó E vão É rodar um Rodar pro lado esquerdo Ó, você vai escutar um estrala Ó lá Deu um estrala Aqui você vai apertando ou segura Você segura E vai automaticamente Vai as horas Entendeu? E aqui que é os minutos Você vai fazer o que? No mesmo botão Você vai apertar Pra esse lado Que é pro lado direito e segurar Ó Você vai escutar um estralinho Ó lá Um minuto, tá vendo? Você aperta e segura Você escuta um estrala Ó Ó Tá vendo? Vamos escutar o estralinho Você segura Mesma coisa é a hora lá Ó Ó Tendo rolando do lado esquerdo Tá vendo? Tá vendo? Aqui pro lado direito Rodando assim Esse lado aqui ó Esse lado aqui Que é o lado direito É um minuto Vocês vão escutar o barulho Ó Um estralzinho Ó lá Um minuto, tá vendo? E as horas Você roda pro estralaria Pro lado Esquerda Roda E segura Tem que ser Passar um minuto Devagarzinho Isso aí Dando estralzinho Beleza pessoal? Se você gostou A dica aí Como consertar Essa hora aí Do golfe aí É Se inscreve no canal Deixa um joinha Pra não errar Beleza? Valeu